Quando nós chegamos na celebração da noite, a palavra de Deus que nós estamos lendo, ela já foi, assim, pensada, repensada, meditada, desde a missa das sete e meia da manhã. E já desde ontem, durante a semana, nós vamos nos preparando para mergulhar na palavra de Deus. Hoje até tem um comentário no nosso site, bonito, a Eunice, lá de Curitiba, disse assim, Ah, eu ouvi o que você falou na outra semana, que é bom a gente ler a palavra de Deus da celebração antes. E quando for para a celebração, já sabe qual é a palavra, já meditou, refletiu. Ela disse, eu fiz isso e gostei tanto, foi tão boa a experiência, que eu cheguei lá na igreja e já sabia quais eram as leituras do dia, qual a palavra de Deus que seria refletida e foi muito bom. Falei, puxa, lá em Curitiba ela fez isso, viu? Nós sempre temos a palavra de Deus lá no site e a gente nos outros sites, tanto da arquidiocese quanto da região, você pode sempre saber e mergulhar na palavra de Deus, mergulhar e deixar que a palavra de Deus penetre na tua vida. Para que nós não façamos uma leitura superficial da palavra de Deus, mas estejamos atentos, com ouvidos de discípulos e discípulas, que são missionários e missionárias, e perceber o que é que Deus fala para nós em cada momento da história. Já no concílio Vaticano II, numa das constituições dogmáticas muito bonitas do concílio, chamada Dei Vergon, que fala justamente da palavra de Deus, está dizendo, a palavra de Deus, ela sempre tem o seu aprofundamento, a sua complexidade própria daquele momento em que ela foi escrita, e tem uma novidade para cada momento da história. Tem uma novidade para cada momento da história. A palavra de Deus sempre tem novidade. Nunca a gente vai poder dizer, ah, eu já li esse trecho do evangelho, eu já sei o que é. Eu estava pensando hoje, é como comida, né? Você não come só uma vez no dia e uma vez só na semana. Você tem que comer todo dia. Em geral, as pessoas comem quantas vezes no mesmo dia? Três. Hein? Seis. Os nutricionistas dizem que a gente tem que ter pelo menos quatro, três, ou no mínimo três. E como é que nós alimentamos o sentido da nossa vida? Muita gente diz, pra que que eu tenho que ouvir sempre a palavra de Deus? Por que que eu vou sempre a celebração? Eu já ouvi tudo isso. Ninguém vai dizer pra você na hora que você quer jantar, não, não janta não, que você já almoçou. E você já jantou ontem, hoje nada de janta. Hoje não tem comida, você já comeu ontem e já está muito bom. Não, você tem que se alimentar sempre de novo. E mesmo que no jantar você está comendo o almoço que você esquenta e prepara, ainda assim você come e tem comidas que você diz, ah, no dia seguinte ainda fica melhor. Se a gente guarda essa comida aqui, uma boa lasanha como a que a Liliana faz, no dia seguinte ainda está melhor, não é? Um bom pavê, como aqueles que minha mãe fazia, no dia seguinte ainda a gente comia, depois e depois. E ninguém falava, não, não vou comer agora, porque eu já comi. Não, você fala, não, era tão bom que eu quero comer mais. Faz como o meu irmão, como algumas crianças fazem, quando comia alguma coisa muito gostosa, ficava raspando a colherinha no prato, sem parar, sem parar. E aí minha mãe diz, eu sei que é mais. Ele diz, ah, como a senhora percebeu, eu quero. Porque ficou raspando a colherinha até a pessoa dizer, você quer mais? Come mais, não é assim que a mãe fala para a gente? Ah, come mais um pouquinho, está gostoso, você gostou tanto, pode comer mais. Assim a palavra de Deus é um alimento. Tanto que o profeta Isaías, quando ouviu, disse, se alimenta da palavra de Deus, ele ficou tão impressionado que ele pegou o rolinho que estava escrita a palavra de Deus e comeu. Aí ele disse, tinha um gosto amargo, mas depois ficou doce. Então, a palavra de Deus é um alimento. Nós precisamos da palavra de Deus para alimentar a nossa vida. Se não, nós vamos ficando raquíticos, como pessoas, como capacidade de reflexão, como capacidade de discernimento, e nós somos como uma folha seca no vento. Hoje caiu tanta folha naquela árvore, ontem eu varri lá, tirei um meio saco de folhas. Hoje já tem bastante outra vez. Aí até minha sobrinha olhou e falou, o vento varreu, porque elas estão todas levadas para lá. É a folhinha seca, que está sem alimento, que não está mais na árvore. Ela fica sequinha e o vento leva, fica sem sentido. E aí todos perguntam, por que será que aquela cantora se matou com a droga, com overdose, morreu tão cedo, com 27 anos? Por que será que tem tanta gente, hoje o jornal diz, 2 mil estão lá na Cracolândia. E a prefeitura está estudando um jeito de fazer uma internação compulsória. Está procurando uma brecha jurídica, porque diz aquela gente que não tem vontade. Quem não tem vontade, a gente é que tem a vontade e faz o que quer deles. Mas nós sabemos, se a pessoa não tem adesão ao tratamento, dificilmente uma pessoa dependente química vai ter sucesso sem adesão. Você pega, faz ele ficar abstinente, faz ele ficar sem o uso da droga, mas se você não vai na raiz do problema, você não resolve o problema. Nenhum problema é resolvido se nós não buscamos a raiz. É como o pedreiro que olha a parede e fala, ali tem um vazamento, então tem que ir, tem que quebrar. Eu já estou até traumatizado de ouvir, tem que quebrar. Tem que quebrar. Mas você tem que procurar onde é que está a raiz, senão você fica enxugando a água com a torneira aberta. Para você enxugar bem o chão, você tem que fazer o quê? Fechar a torneira. Senão não adianta. Enxugar chão com a torneira aberta é como encaixotar fumaça ou enxugar gelo. Não resolve nada. Já viu enxugar gelo? Tem que ficar enxugando o gelo até ele acabar, não tem jeito. Então a gente tem que ir na raiz. Na raiz. A palavra de Deus é alimento que vem na raiz. E aí a gente pode se perguntar muitas coisas. Aonde é que está a minha raiz? Esses dias eu pus um pensamento que eu repeti lá no Twitter, que dizia assim, os pais têm que fazer duas coisas com os filhos. Ao mesmo tempo, ajudá-los a ter raiz e ter asas para voar. Mas tem que ter raiz. Ao mesmo tempo que tem raiz, tem asa para voar. Você não pode porque tem raiz tirar a asa e não pode porque tem asa cortar a raiz. Essa é uma arte, né? Educar tendo raiz e tendo asas. Não pode aprisionar. Assim é o amor. Assim é a nossa vida. Tem que ter raiz, mas tem que ter asas. A celebração de hoje está muito marcada ao que diz aqui o profeta, o rei Salomão. O que diz o rei Salomão e o que é que ele precisa? Discernir entre o bem e o mal. Nós somos chamados a nos alimentar da palavra de Deus para ter condições de discernir. Para fazermos o discernimento. Para fazermos escolhas. Para fazermos opções. Discernir para entender o mundo que nós vivemos. Para entender o mistério da existência. Aqui diz assim, como é que eu vou governar um povo tão numeroso? Como é que sem discernimento eu vou viver num mundo tão complexo? Num mundo que relativizou tudo. Hoje, você fala entre bem e mal, é muito simples. O que é o que é o bem? O que é o mal? Aonde está o bem? Aonde está o mal? Muita gente inverte, chama o mal de bem, o bem de mal, fica confuso. As pessoas hoje estão muito confusas em muitos desses aspectos. A sociedade pluralista também traz uma gama tão grande de possibilidades que se você não tem critérios claros, você não sabe o que escolha fazer. E quando você não sabe o que escolha fazer, você não sabe em quem confiar. E quando você não sabe em quem confiar, você não tem como dar sentido para a tua vida e viver uma vida um pouco mais firme. Firme, em quem que eu confio? No que eu confio? Como é que eu vou confiar e entregar a minha vida? Porque confiar é entregar a vida também. É fazer parte da vida do outro ou daquilo que você acredita. O rei Salomão pediu capacidade de discernimento. E Deus gostou. Ele não pediu nem o poder, nem a riqueza, nem força de vida pessoal. Ele pediu capacidade de discernir. Realmente o rei Salomão começou muito bem. Depois ele não perseverou nesse caminho e acabou muito mal. Mas ele começou bem. A intenção foi boa. E aí a justiça de Salomão ficou famosa. Sabe aquela história que todo mundo conhece? Das duas mulheres que vieram brigar na frente do rei. E uma dizia, o filho é meu. E a outra dizia, não é teu, não é meu. E naquele tempo não tinha exame de DNA. Porque se tivesse, o rei Salomão mandava fazer um exame de DNA e decidia de quem que a criança era a filha. Não tinha. E aí qual foi a sabedoria do Salomão? Ele falou, então a criança é sua. Uma falou, é. Tem certeza? Tem. É sua? É. Tem certeza? Tem. Vocês não chegam no acordo, não. Então vamos mandar cortar a criança no meio e dar metade para cada uma. Aí uma falou, não. Isso eu não aceito, deixa com ela. E a outra falou, eu quero o que corta, eu quero a minha metade. Aí o rei Salomão falou, a que não quis que cortasse a criança é a mãe. Dá para ela. Porque ela preferiu ficar sem o filho do que ver o filho cortado pelo meio. Então o rei Salomão disse, essa é a mãe. Porque a mãe verdadeira tem amor, tanto amor que não quer que faça mal para o filho. Então essa é a mãe. Isso ficou famoso, né? E aí todo mundo disse, esse rei sabe ser justo. Foi o discernimento que ele fez. Na vida, é como diz o Evangelho. É uma rede onde cai peixe de todo jeito. Até tem um ditado que era do meu tempo de jovem, que dizia, caiu na rede é peixe. Tem até uma música de carnaval que fala isso. Caiu na rede é peixe. Mas aí diz, caiu na rede é peixe, mas depois você tem que escolher. E você vai conviver no mundo, já São Mateus nos contou, nós ouvimos domingo passado, a parábola do joio do trigo. Nós temos que conviver no mundo onde o mistério do bem e do mal estão presentes. Onde muitas coisas nós não entendemos. Ou muitas coisas são difíceis de nós entendermos. Quantas vezes nós dizemos, dizemos, e não dá nem para entender. Tem coisas que não dá para entender. Tem coisas que são difíceis para nós. E também são difíceis para que nós escolhamos o que é que dá sentido a nossa vida. Por isso o Evangelho nos diz, olha o reino de Deus, é como um tesouro que está escondido. E uma pessoa por acaso achou. E quando achou, ficou tão feliz que achou esse tesouro, deixou lá escondido, foi, vendeu tudo o que tinha, comprou o terreno onde tinha o tesouro. E como na lei judaica dizia, o que está sobre o solo e no subsolo é do dono do terreno. Ele foi lá, comprou logo o terreno e disse, o tesouro que está aí é meu, pronto. Ou como um comerciante que descobriu uma pérola preciosíssima. Sabe que a pérola preciosíssima, ela está muito profunda no mar. Ele descobriu aquela pérola preciosíssima, ele foi, também vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. O que é que São Mateus está dizendo para as comunidades, num tempo de perseguição, num tempo em que muita gente estava desanimando, muita gente dizia, não adianta fazer nada porque não vai mudar. Nós achamos que Jesus é tão bom, mas a gente segue Jesus e as coisas não mudam. A vida continua difícil, então é melhor a gente largar de mão. A pergunta é, o que é que dá sentido para a tua vida? Quais são as escolhas que você faz? O que é que te entusiasma? Que você vive com força, com grande entusiasmo, que é tão forte que até contagia os outros? Esses dias na internet, uma pessoa disse uma frase que me fez pensar bastante, ele diz assim, não fale de Cristo para os outros, viva de tal modo que os outros venham e te perguntem de Cristo. Eu acho interessante isso. E se você não fala de Cristo, viva de tal modo que as pessoas vêm para você e perguntam, por que você faz isso? Por que você é assim? Em que você acredita? Essa é a tua fé? Que coisa impressionante. O que é que você acredita? Porque você vive de tal modo que a tua vida passa a ser um anúncio. Aquilo que você vive e as escolhas que você faz na tua vida passam a ser um questionamento. Você não fica falando. Você fica vivendo. E aí a pergunta é essa. O que é que eu vivo com tanto entusiasmo que chega a movimentar a minha vida? Por que? Para que? E por quem eu sou capaz de dar a minha vida? aonde é que eu gasto o melhor da minha vida? Aonde eu ponho o melhor das minhas forças? O que é que me faz caminhar muitos quilômetros para ir buscar? O que é que eu sou capaz de deixar tudo para ter? São Mateus está dizendo para nós. O reino de Deus é assim na tua vida? O reino de Deus é tão importante para você que você vive essa busca como alguém que encontra uma pérola preciosa e fica tão feliz que muda tudo na sua vida por causa desta pérola? Os judeus no tempo de Jesus contavam a história porque os judeus gostavam muito das pérolas preciosas. E um deles tinha uma pérola preciosíssima no turbante e ele passou numa ponte em cima de um rio e a pérola caiu no rio. e ele viu que estavam pescando muito naquele rio e disseram para ele que os peixes comiam as pérolas. Ele foi no mercado comprou todos os peixes que vieram naquele rio e mandou abrir todos os peixes até achar a pérola. Ele queria mesmo aquela pérola. O que é que nós queremos mesmo? Como é que o reino de Deus faz parte da nossa vida? E São Mateus está dizendo isso para uma comunidade enfraquecida que estava ficando desleixada porque estava desacreditando porque a dificuldade estava sendo grande demais. E hoje também está dizendo isso para nós. Nesse mundo hoje tão complexo com tantas ideias com tantas situações o que é que nos dá força? E aí nós ouvimos Paulo dizendo para nós na carta aos romanos sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus quem ama a Deus vai ter um discernimento a partir do amor e aí tudo tudo que você viver contribui para o teu bem se você fizer a escolha pelo amor e não pelo egoísmo pelo individualismo mas por amor e para o bem dos que amam a Deus daqueles que são chamados para a salvação esse é o critério a salvação de acordo com o projeto de Deus e aí nós somos chamados a saber qual é o projeto de Deus nós sabemos o que Deus quer porque não é uma coisa misteriosa que a gente tem que ficar procurando debaixo da areia nós sabemos que Deus quer o bem dos seus filhos que Deus quer a vida em plenitude para todos Deus não quer a violência nem o extremismo como aconteceu na Noruega como hoje diz um jornal ou uma revista o país da paz dilacerado pelo terrorismo Deus não quer o terrorismo nem o extremismo Deus não quer que se destrua a vida dos outros Deus não quer a Somália e a Etiópia morrendo de fome como estão agora e um mundo indiferente Deus não quer que o capital tenha maior importância do que a vida das pessoas que a especulação tenha maior valor e maior importância do que a vida do ser humano todos nós sabemos que o projeto de Deus é esse que o projeto de Deus é uma vida a qual nós estamos predestinados a predestinação não é um determinismo a predestinação é qual é o sonho de Deus para nós o que é que Deus espera de nós qual o mistério de amor que Deus semeou na nossa vida como é que nós vamos permitir que isso aconteça que esse bem floresça e frutifique em nós Deus nos chamou nos chama constantemente nos alimenta com a sua palavra nos alimenta com o seu próprio corpo e sangue para que nós não desfaleçamos no caminho nem desanimemos a vida é peleja constante não para destruir mas para construir para doarmos a vida para acharmos sentido para o viver a celebração de hoje quer de novo nos alimentar quer de novo nos chamar a mesa como a mãe que chama o filho para o alimento para o jantar ou para o almoço e diz come você precisa comer você vai trabalhar você vai enfrentar o mundo difícil é como aquela mãe que quando está frio diz para o filho que está saindo põe um agasalho não sai assim sem agasalho vai protegido meu filho Deus quer nos proteger mas nos proteger não é no sentido de nos guardar debaixo do braço quer nos proteger para que nós tenhamos coragem de caminhar que nós tenhamos condições de enfrentar os desafios da vida por isso ele nos alimenta na bíblia Deus é chamado de muitos nomes é chamado Javé é chamado Adonai e tem um nome bonito de Deus na bíblia que está no livro de Jó que é El Shaddai El Shaddai El Shaddai no hebraico quer dizer Deus que amamenta é um Deus que nos amamenta é o El Shaddai é o Deus que nos amamenta por que que é que a mãe amamenta o filho? para fortalecer não é? para que tenha força para que cresça que tenha saúde Deus nos amamenta nos alimenta nos acalenta para que nós tenhamos força e coragem para viver num mundo cheio de desafios cheio de complexidades cheio de dificuldades é bonito porque a mãe principalmente quando o filho vai crescendo a mãe não pode ir atrás do filho em todo momento e ficar o tempo todo atrás do filho ela tem que confiar saber que o filho vai vai até voar mas ela confia nos valores e no alimento que ela deu porque ele não vai perecer no caminho assim Deus faz conosco nos amamenta nos alimenta para que nós possamos entrar em caminhos que são arriscados que são difíceis que são desafiadores Deus confia no alimento que ele nos dá para que ninguém pereça no caminho que cada um agora no silêncio do seu coração da sua mente peçamos que este alimento que Deus nos dá nós aceitemos que iramos para que tenhamos força e coragem de enfrentar os desafios da vida não tenhamos medo de nos arriscar o amor sempre é um risco o amor sempre é um desafio obrigado Amém.